CÉU DE ESPERANÇAS Quando os sonhos morrem dentro de uma pessoa, estrelas no seu céu de esperanças se apagam, e a noite, outrora inspiradora e iluminada, torna-se um corredor escuro e sombrio, cujo destino são os campos do fracasso mais conhecidos como lugar nenhum. 1. Se teus sonhos e desejos de realizá-los são legítimos, podes estar num deserto, prestes a morrer de sede, ou num dos centros mais povoados da terra, cercado por uma covarde multidão que te persegue e oprime a todo instante, que mesmo assim jamais desistirás e feliz prosseguirás, sabendo que em mais ou menos dias tudo dará certo e os bons desejos do teu coração se concretizarão na tua vida. 2. Pessoas vazias de Deus são latas barulhentas e propagadoras de alarido. Contudo, ao primeiro sinal de dificuldade, escondem-se atrás de nomes de outras pessoas. E agora, sorrateiras, apontam o dedo à procura de um culpado para os seus tropeços. E se terminam sepultadas na própria cova que cavaram, julgam estarem ali pela força do alheio e nunca por suas personificadas, errôneas e letais tomadas de decisões. Contudo, aqueles que, cheios de fé e de sonhos, depositam a sua confiança em Deus e fazem a sua parte, municiados pelo otimismo e pela perseverança, não se amedrontam quando os horizontes almejados se fecham diante dos seus olhos. Perseverantes, seguem em frente, sabendo que por Deus serão recompensados, porque o Altíssimo admira os soldados que não vivem a rolar pela lama do passado, mas mesmo enfrentando todos os obstáculos do mundo, sabem que o futuro, como uma cortina perante eles, se desenrolará, colocando o seu barco em águas límpidas e azuis, pelas quais alcançarão o porto desejado. Se estás cansado, mas ainda acreditas que Deus te auxiliará vindo logo ao teu encontro, procura não te abateres com as crises que assolam o mundo. Pelo contrário, no contrapé de suas histórias, onde muitos de seus personagens tombam ao chão, Levanta a tua cabeça e diga, No meio desses tantos que reclamam e choram, vou vender os meus lenços e trazer luz ao meu céu de esperanças e dizer para as noites, estejam elas como estiverem. Vós sois os dias mais claros e abençoados de minha vida, porque os meus sonhos vivem em mim e eu, confiante, vivo debaixo das potentes asas do meu Deus. Amém. 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 Amém.